Olá meus amores, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ligadinho a cá no nosso super canal de informações para você que está chegando agora, já se inscrevam aí, curtam, comentem, compartilhem os vídeos e ativem o sininho de notificações para você ficar por dentro de tudo o que se passa aqui no JC Fofoca dos Famosos. Gente, olha só, estava eu a cá indo para a tranquilidade do meu lar, indo embora para a minha casa que eu estava trabalhando, eu trabalho também, tá meus amores? Não sou assim tão safada de não trabalhar nessa vida, gente, trabalho sim, só que eu não podia deixar de postar aqui esse vídeo para vocês, estou louco para postar isso para vocês aqui desde a hora que eu bati o meu ponto que eu recebi aqui esse vídeo. Gente, é muita cara de pau, né? É muita cara de pau aí dessa amante legalizada, Zé Botinha, é, gravando um vídeo aí morrendo de felicidade do dia que conheceu Graciele Lacerda, gente, que tocou o tambor lá no Espírito Santo. E Zé Botinha saiu assim, ó, todo, todo, meu Deus do céu, não guspe, Johnny Cigano, todo, todo aí se encantando com essa Jezebel no toque do tambor. É, já fiquei sabendo que Graciele Lacerda Brasil fez, na verdade, é, um voodoo com dois bonecos e colocou lá em Codó, isso, lá na cidade do Maranhão. Já fiquei sabendo que ela fez aí um voodoo, amando aí de um certo pai de santo e foi amarrar o coraçãozinho do Zé Botinha lá em Codó, no Maranhão. Gente, se é verdade, eu não sei, mas bem que eu acredito. Vou postar um vídeo pra vocês verem aí como é que o Zé Botinha está agindo, como é que o Zé Botinha tem agido com relação aí a essa paixonite, por essa super modelo, super dançarina de Caltren, essa mulher maravilhosa, que como de tudo não engorda, essa Jezebel, essa Salomé e essa Cleópata de Sodoma e Gomorra. Vou colar o vídeo pra você ter uma ideia, ter uma noção aí do que é que eu tô falando. Gente, daqui a pouquinho eu volto com mais um babado. beijinhos de luz, curtam os vídeos, que eu tô vendo que você não está curtindo, então você não está ajudando a tia aqui, então curtam o vídeo, compartilha a porra toda, que daqui a pouco eu volto com muito mais pra você, aqui no JC, o canal onde o cigano aumenta, mas não inventa. Gente, então daqui a pouquinho, beijinhos de luz. O que você falou? Lembrei de quando eu te conheci. Dançando calto? Dançando calto, é. Me encantou. Me encantou, todavia. Pero, aquela época, me encantou. Muito. Pero me encantou, todavia. Todavia, ainda. Ainda. Muito. Ainda bem, né? Ainda bem, né? Ainda bem, né?